Debate do Dia das Mães, o programa diferente traz duas mulheres guerreiras exemplares, Ivanise Esperidão da Silva, fundadora da Associação Mães da Sé, em 1996, e Maria Ulina Reis Silva Hilsenbeck, fundadora do Clube de Mães do Brasil, em 1993, mais conhecida como a associação que ocupa o Castelinho da Rua Apa. Eu queria que vocês, para começar, dissessem como começou o trabalho de cada uma de vocês, qual foi a motivação pessoal de vocês duas, e um resuminho da história de cada uma, começando com a Ivanise. Bom, a minha luta nasceu em março de 1996, quando... Espera aí, vamos começar de novo? Não, pode ir, pode ir. Falar da minha filha é muito difícil, né? Então, esse trabalho, ele nasceu a partir do desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 1995. E quando eu vivi a minha busca solitária, eu cheguei à beira da loucura. Três meses depois do desaparecimento da minha filha, eu fui participar da novela Explode Coração, de autoria da Glória Pérez, e lá eu conheci um grupo de mães que se chamava as Mães da Cinelândia. E aí, numa conversa informal com elas, eu perguntei como foi que elas se organizaram. E elas me falaram que foi se juntando, começou com três mães, e aquele grupo foi aumentando a cada semana. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa. E em 31 de março de 1996, nasceu o movimento Mães da Sé, que são mães que se reúnem nas escadarias da Catedral da Sé, com fotos e cartazes de seus filhos desaparecidos. Maria Eulina, como começou o Clube de Mães? Como foi um pouquinho dessa tua trajetória de vida, até você chegar a essa ideia do Clube de Mães? Então, eu, pra mim, eu comecei com a história da minha vida. Eu sou maranhense, e aos 20 anos vim pra São Paulo, pra casa de uma prima, e com 15 dias o marido dela pegou minha mala e disse, olha, me casei com a Francinete, não foi com a família. E me colocou de casa pra fora. Então, eu era uma menina interiorana, que o lugar maior que eu conheci era São Luís, mas assim, do convento pra rodoviária, né? Porque eu estudava num colégio interno. E, quando, nas férias, eu voltava pra minha região, que era São José dos Basílios, um lugar muito pequenininho. E aí, quando eu me vi, literalmente, nas ruas, eu tive que colocar limites na minha vida. O que eu posso e o que eu não posso. E esse limite, eu só adquiri ele pela formação da família. E aí, eu vi que família é o algo mais importante, é o elo mais importante que você pode ter no planeta, né? Porque esse nome, família, foi uma base tão forte, tão forte, que mesmo eu passando por dificuldade, vivendo no fundo do poço, eu não podia fazer certas coisas, porque quebrava esse elo, que era a lembrança da minha família. Eu queria saber como funciona no dia a dia a Associação Mães da Sé, o Clube de Mães, como é o serviço que vocês oferecem, e falar um pouquinho de números, quantas pessoas são atendidas. Olha, a associação, durante a semana, nós temos o nosso escritório, que fica na Rua São Bento. é lá que nós recebemos as famílias que nos procuram diariamente, fazemos o cadastro desse desaparecimento, e a partir daí, a gente começa a divulgar esse desaparecido. A divulgação é o nosso método de trabalho, mas nós trabalhamos em conjunto com o poder público também. Nós temos trabalhado em parceria com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, com o Ministério Público, os Conselhos Tutelares, as áreas da Infância e Juventude, e a associação dá um suporte psicológico, apoio psicológico para as famílias, jurídico e social. Porque essas pessoas, quando batem na nossa porta, elas já passaram por todo tipo de constrangimento, de abandono, de humilhação. Então, elas buscam em nós o seu último fio de esperança. Falando de número, em São Paulo, é o estado que tem mais pessoas desaparecidas. Em 2014, desapareceu no estado de São Paulo 33 mil pessoas. Desse total, a delegacia diz que 29 mil foram localizados. Da população que desaparece em São Paulo, 43% envolvem crianças e adolescentes. E, falando assim, a nível de Brasil, a gente não tem uma estatística precisa. Nós temos estimativas. Estima-se que desaparece por ano no Brasil 200 mil pessoas. E que, desse total, 40 mil são crianças e adolescentes. Por que nós não temos uma estatística precisa? Porque também não temos um cadastro unificado de pessoas desaparecidas. Isso, para mim, é uma coisa inadmissível. É uma falta de respeito com nós, mães e pais, que vivemos esse drama. Se você fizer uma pesquisa na internet para saber quantos carros são roubados por dias, por hora, por minuto, você encontra essa resposta. Agora, se você fizer a mesma pesquisa para saber quantas pessoas desaparecem por dia, no Brasil, você não vai encontrar. Maria Eulina, você, o trabalho do Clube de Mães, quantas pessoas você trabalha, como que é o atendimento? Então, na realidade, quando eu fundei o Clube, quando eu saí das ruas, e ali eu mergulhei na maior universidade que é a vida. E quando Deus, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse grande arquiteto do universo, que nos dá o direito de estarmos aqui, eu fiz, para mim mesmo, eu escolhi a minha missão, que seria eu saindo das ruas, eu estaria contribuindo com o melhor de mim com a vida de outras pessoas. Então, eu comecei o meu trabalho com 23 anos de idade, pela favela do Jaguaré. E daí, então, eu não parei mais, em 93, foi que nós fundamos o Clube de Mães do Brasil, porque eu consegui aquele espaço para colocarmos a nossa ONG, mas antes ela era itinerante. Nessa história dela, itinerante, até chegar de 93 até 96, nós montamos alguns projetos na área de capacitação, porque é muito triste quando você entra dentro de uma comunidade, e a Ivanice sabe disso, que você olha uma mãe que batalha, ela sai de madrugada para poder chegar até o trabalho, às vezes essa mulher ela é sozinha, rima da família, de 3, 4, 5, 10 filhos, e os filhos ficam a mercer se vão para a escola ou não, ela não tem como controlar a vida dessa criança. E aí nós passamos a, fizemos um projeto com apoio do Senai, na época uma pessoa maravilhosa, o doutor Moreira Ferreira que me apoiou, apoiou o nosso grupo, de 93 até 96, não, de 96 até 2002, nós capacitamos 76 mil pessoas, com cursos itinerante, dentro das comunidades. Nós fomos pioneiros em levar o Senai para debaixo da ponte, levar o Senai dentro das comunidades periféricas, que os instrutores e o LAI capacitavam as instrutoras para que ela se tornasse multiplicadora, né, então a gente, eu não vou muito na estatística, porque eu trabalho com a vida, eu imagino assim, o trabalho da Ivanice deve ser muito duro, primeiro, pela perca da filha, e segundo, porque a gente sabe, eu trabalho com essa mãe, que muitas vezes chega para mim chorando porque o filho, e ela diz, dona Mariolino, eu já perdi meu filho para as drogas, eu já perdi meu filho para o crime, e agora, eu só estou esperando a hora dele entrar no caixão, então essa mãe, ela tem três percas com um único filho, a dor dessas pessoas é muito grande, e tudo isto nos faz nos envolver cada vez mais em cima desse projeto, mesmo que a gente não queira, não tem como a gente desistir, porque você está tratando de políticas públicas com a vida humana, tá, não é só você dizer assim, eu vou fazer uma estrada para o trem passar, você está fazendo uma estrada para que essa vida possa passar, para que essa mãe possa encontrar um caminho melhor, então nós atendemos ali no Castellini uma demanda muito grande que é com os usuários, com a dependência química, e é muito triste quando você olha uma sociedade que cobra, mas não fez nada, ela diz assim, ah, isso é problema do governo, não, é um problema de todos nós, e esse trabalho, não tem como você fazer esse trabalho sem amor, e uma outra coisa, assim, você percebe pelos meus anos de trabalho que todas que começaram um trabalho tão forte como o nosso, muito forte mesmo, é porque tiveram uma perca, né, perderam um entrequerido, e eu gostaria muito, mãe, você que está me ouvindo, não espere perder alguém para que você possa estender suas mãos para o teu vizinho, para a tua rua, para o teu bairro, você não precisa perder ninguém para poder contribuir, não é a dor que vai nos fazer mais a gente cuidar dessas políticas públicas, é realmente o desejo de estar num Brasil bem melhor, de ver as pessoas vivendo melhor, contribuindo com a vida dos outros. Como é essa relação de vocês com o poder público, com o governo? Ivanise, você falou da questão do cadastro único, há muito tempo você tem lutado o cadastro nacional, Maria Eulina tem essa dificuldade de, vocês duas trabalham com famílias carentes, com pessoas necessitadas, justamente por isso, quer dizer, são desassistidas pelo governo e quase passando despercebidas pela própria sociedade, como enfrentar isso? quer dizer, os problemas de relação com o governo e também abrir os olhos da sociedade para o problema que está aí e que às vezes muita gente finge e não vê ou prefere e não vê o que está acontecendo. Olha, o Estado, ele é negligente, ele é omisso, não tem nenhum tipo de políticas públicas voltadas para o amparo a essas famílias que quando os filhos desaparecem, ela não perdeu só o filho, ela perdeu a autoestima, ela perdeu o emprego, ela perdeu o seu companheiro porque 62% das mulheres que têm filhos desaparecidos ou elas foram abandonadas por seus maridos, eu sou uma delas, ou são mães solteiras, que muitas vezes, como a Marielina citou, ela sai de casa muito cedo para trabalhar, para dar o sustento para aqueles cinco, seis filhos e aquela criança fica totalmente num estado de vulnerabilidade e aí ela começa a ser aliciada pelo traficante na porta da escola. Muitas vezes ela não tem nem o que comer, o traficante oferece para ela 30 reais por dia e aí ela começa a ser aliciada e por medo da mãe descobrir que às vezes a mãe chega e ele já está dormindo e ela não tem como notar a mudança de comportamento do seu filho. E quando ele desaparece, que ela chega na delegacia para registrar uma queixa do desaparecimento, a primeira coisa que ela ouve de um delegado é volte daqui a 24 horas, mesmo sabendo que ninguém tem que esperar tempo algum para registrar uma ocorrência. O delegado sabe que ele está cometendo o crime de prevaricação, mas aquela mãe não sabe. Então, eles se aproveitam da falta de conhecimento dessa mãe e aí ela começa a fazer o trabalho da própria polícia. Então, para o Estado, os nossos filhos eles são apenas números. Maria Lê? O que a Ivani se diz realmente dói na nossa alma, porque a gente sabe qual é a dificuldade que essa mãe tem. Eu trabalho com muitas mães que os filhos estão na Cracolândia e essa mãe chega para a gente aos pedaços. Ela sabe onde está a filha, ela sabe onde está o filho, ela sabe onde está o neto, porque vê muito as avós, mas elas já não têm mais esperança, é só a dor. E ali o Castelinho, nós servimos almoço alguns dias alternados dentro da casa exatamente para poder agregar essa ida e vinda, essa confiabilidade dele com a gente, essa relação, para que a gente possa conversar e dizer olha, a tua família está te procurando, você vai procurar. é claro que no começo ele não quer saber da família e não é porque ele não ama a família, é por vergonha, é por medo de ser rejeitado, é pela dor também que ele sente, porque muitos dizem para mim, ai Dona Maria Olínea, eu fiz tanto a minha mãe sofrer e realmente a maioria é a mãe, ele cita a mãe, eu fiz tanto a minha mãe sofrer, não sei como ela vai me receber. Até uma ligação, isso demora um tempo muito grande, está entendendo? agora, muita gente me pergunta, Maria Olina, mas você é clube de mães, por que que lá vai muito homem? Primeiro, que tem mais homens na rua do que mulher, na dependência química. E eu não trabalho com gênero de sexo, eu trabalho com a vida, para mim, tanto faz ser homem como mulher, é essa vida que nossa porta está de braços abertos e porta aberta e a gente lá para atendê-los, esse trabalho do Estado, essa questão do Estado é muito complicado, porque o abandono está aí, é só ver. E quando eu estou falando do Estado, eu estou falando do Brasil inteiro, eu não estou falando só do Estado de São Paulo, eu estou falando do Brasil inteiro, está entendendo? Parece que o filho do pobre, ele não é merecedor de absolutamente nada. E quando se oferece para ele, se oferece o mínimo, se oferece uma escola caindo os pedaços, uma sala de aula que nem tem cadeira para ele sentar, a gente tira dessa criança o direito dele ser um cidadão, porque toda criança, olha, eu trabalhei muito dentro de favela, Ivanice, eu comecei meu trabalho dentro da favela, e o que eu mais via, como eu tenho nessa história de família, o que eu mais via era a criança quando chegava, ela não me pedia uma boneca, ela não me pedia um carrinho, ela pedia um lápis de cor, eu levava lápis de cor e papel, ela adorava arriscar, e eu olhava ali, até porque eu sou professora, minha formação é professora, e eu olhava e falava, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Tirando a cidadania desta criança, o corpo dele vai crescer, e ele vai se tornar uma pessoa revoltada, é um leão na floresta, só que é na floresta humana, e aí a sociedade não quer saber, então ela começa a condenar, o Estado, por sua vez, todo mundo já conhece, não adianta a gente falar nada, porque a gente conhece a história das políticas públicas, então precisaria que a sociedade se envolvesse, em vez de criticar, criticar não ajuda, o que ajuda é você levantar o seu bumbum da cadeira, fazer alguma coisa, olha para a tua vizinha, veja como ela está, se ela está sofrendo ou não, faz um bolo de fubá e convida a tua vizinha, a outra e a outra, para vocês partilhar isso junto, que você vai saber o que ela está sofrendo, e é através desse aconchego, dessa conexão de ideias, que a gente vai conseguindo mudar o quadradinho aqui, o quadradinho ali, daqui a pouco, tudo isso se estende por um bairro, por uma rua e por um bairro, mas não depende só também do governo, depende de você, sociedade, porque governo somos nós, nós estamos falando de governo, governo somos nós, governo é a sociedade, eles são políticos, que nós votamos para fazer algo pelo país, e eu acho que o maior investimento que o homem pode fazer nesse planeta maravilhoso e que Deus nos deu é quando ele investe no próprio homem. O trabalho de vocês é referência para outras entidades, para as pessoas que querem fazer alguma coisa em prol das outras pessoas. Eu queria saber, inclusive com campanhas premiadas, se vocês tiveram, eu trabalho mesmo de vocês premiado e reconhecido por políticos, por instituições internacionais, quer dizer, como fazer essas campanhas premiadas e o trabalho de vocês, chegar até as pessoas de fato e motivar que as pessoas possam ajudar, possam fazer, seguir o exemplo de vocês, como que quem está assistindo pode seguir ou ajudar a entidade de vocês ou fazer um trabalho semelhante, no caso específico, ajudar a entidade. Como que o telespectador, a pessoa que está vendo pela internet, pode ajudar como voluntário a ação de vocês, o trabalho do dia a dia? Eu posso falar? Pode. Bem, no meu, assim, eu acho que no nosso caso, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é realmente chacoalhar-se dentro de si próprio, porque se ela não tivesse sentimento de contribuir, de ter um, dizer assim, olha, a extensão da minha vida não é só minha família consanguína, a extensão da minha vida é de todos, é do planeta, né, é do teu bairro, enquanto ela não fizer esse, esse trabalho dentro dela e dizer, poxa, por que que eu estou aqui? Qual o nosso papel aqui no planeta Terra? Não é, não é ter, mas é ser. Porque um dia nós vamos sair daqui, o grande arquiteto do universo vai vir, vai tirar e ele não vai computar o que você tem, mas sim o que você é, o que você fez e fazer como? É exatamente o que nós estamos fazendo, né, mas a ação de voluntariado, pelo menos no Clube de Mães do Brasil, é muito difícil. Por quê? Porque eu não trabalho com pessoas bonitas, eu não trabalho com pessoas cheirosas, perfumadas, eu trabalho com aquele que está caído, fedido, sujo e que a gente tem que estender a mão para poder levantar. Recentemente, eu fui questionada pelo meu trabalho, num determinado lugar que eu fui pedir ajuda e disseram que não ajudava o Clube de Mães do Brasil porque eu trabalhava com miseráveis. Eu disse, não, eu trabalho com a pobreza. Miseráveis são aqueles que tudo tem e que não tira a venda dos olhos. Mas, eu vou dizer uma coisa muito séria, existiu na Terra, há mil anos atrás, que é os anos que nós vivemos, um grande homem chamado Jesus Cristo. E ele sentou com os fariseus, a Bíblia diz, mas ele não se curvou. Ele se curvou para quem estava caído, jogado, abandonado, largado, sem assistência nenhuma. Para esse, ele se curvou. Então, ele nos deu a lição. E a outra lição foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que ninguém nesse planeta deve passar fome. Ninguém. É muito triste você ter uma estatística que 200, 200, 200 crianças, 240 crianças morrem por dia de fome no planeta Terra. Gente, isso é doído. Muito doído. a extensão do nosso trabalho com a extensão do trabalho da Evanice Ador, que ela mesmo chegou a complementar aí, é realmente essa mãe que não tem, ela tem que trabalhar, ela não tem como controlar a vida do filho dela e essa criança fica a mercê de quem lhe oferece uma barra de chocolate que a mãe não vai poder dar e aí ele cai no mundo e ele tem medo de voltar para casa. Isso é muito doído. Isso é a fome. Olha, trabalhar com voluntário, eu repito o que a minha companheira falou, porque nós trabalhamos com sofrimento, com a dor e muitas vezes a pessoa se oferece para ser voluntário, mas quando ela atende uma mãe que chega lá num estado assim de fragilidade muito grande, ela não consegue dar continuidade àquele trabalho que às vezes eu tenho que interromper porque eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, você não pode chorar na frente dessas mães. Depois que ela sair, você pode chorar, mas na frente dela você não pode chorar porque elas vêm buscar apoio, uma palavra de conforto. Eu sempre falo que as nossas mães não saem de lá da mesma forma que elas entraram. Agora, é muito mais fácil para a sociedade olhar para nós quando vê uma matéria nada. Ele veio falar assim, ai, coitadinhas dessas mães, quando eu vejo isso eu fico com meu coração partido, coitada dessas mães, nós não queremos o coitadismo de ninguém, nós queremos que a sociedade seja a nossa principal aliada. A semana passada nós fomos fazer uma campanha que a campanha é uma carteira normal e dentro da carteira tem uma mensagem e tem várias fotos de pessoas desaparecidas, de crianças e adultos. E fomos na hora do almoço na Avenida Paulista. Então, quando você colocava a carteira no chão, obviamente alguém ia lá e pegava achando que alguém perdeu aquela carteira. E ai tinha um grupo de executivos que estava vindo e ele viu a carteira e pegou a carteira ele nem leu a mensagem. A mensagem era que você pegasse a foto e replicasse aquela foto nas suas redes sociais. Ele olhou assim e ele jogou no chão com assim com um descaso muito... Ele chegou a chutar a carteira. Ai eu fui atrás dele e eu falei senhor, por favor, eu posso falar com o senhor um minutinho? Não, eu não tenho tempo. Eu falei pra ele assim o senhor é pai? ele disse sou, por quê? Ai eu tirei a foto de uma criança e mostrei pra ele. Eu falei o senhor está vendo essa criança aqui? Hoje é esta criança, amanhã pode ser o seu filho porque nenhum de nós estamos livres de desaparecer. E eu espero que o senhor nunca precise do meu serviço. Nós não estamos lhe pedindo nada, nós só queremos que o senhor nos ajude a divulgar essa foto, a replicar essa foto pra que mais chances essa criança tenha de ser localizado. Era um grupo de seis executivos. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ai a senhora me desculpa. eu falei assim pra ele, não, eu desculpo o senhor, desde que o senhor leve pelo menos uma foto aí ele falou assim, não, a senhora pode me dar mais. Aí o restante das pessoas que estavam com ele falou, a senhora pode me dar que eu vou levar. Mas eu precisei tomar essa atitude pra que aquele homem viesse prestar atenção naquilo que estava ali pedindo a mensagem era que você enquanto a foto dessa pessoa o dono da carteira não foi encontrado você não pode levar ela. É uma campanha que nós fizemos com uma agência de publicidade que ela é muito muito bonita no sentido de impactar mesmo a sociedade chamar pra si o problema. Mas infelizmente a gente tem esse problema que a sociedade prefere nos chamar de coitadinho do que ser nossa aliada. Enquanto a sociedade não tiver consciência de que ela precisa ser a nossa principal aliada nessa causa nós não vamos caminhar muito. Vocês mesmo disseram vocês começaram o trabalho de vocês pela dor pessoal da vida quer dizer vocês entraram numa causa por conhecer o problema que vocês estão lidando. Como é a sensação vocês atenderam milhares de pessoas resolveram milhares de problemas individuais no trabalho de vocês tanto com mães desaparecidas quanto população em situação de rua. Como é o sentimento de resolver um caso o que vocês sentem tendo vivido na pele esse problema como é resgatar a dignidade dessas pessoas a autoestima dessas pessoas o que vocês sentem pessoalmente de retorno desse trabalho de vocês? Olha eu pra mim em todo caso quando ele é quando ele é resolvido ou não tá entendendo? A partir do momento que a pessoa chega e a gente se dedica a sentar com ele e conversar colocar ele na nossa frente então a gente já tá dando o nosso melhor e pra ele aquele melhor é muito importante porque porque tá se abrindo um campo de uma energia positiva pra vida dele tá entendendo? Ele fala poxa que eu fui atendido e quando a gente vê porque hoje nós temos gente até fazendo faculdade tá entendendo? Então quando a gente vê tudo isso é maravilhoso não existe um bem maior do que você olhar um ser humano caído jogado ferido com a lepra espiritual dentro dele que não é a lepra quando Jesus Cristo veio à terra ele cuidou dos leprosos do corpo né? da pele e hoje essa lepra tá no espírito é a lepra do descaso do abandono e dele mesmo que ele já não se conhece mais a autoestima dele é zero ele já não acredita que ele vai se levantar dali quando a gente vê essa pessoa respirar poxa gente é o melhor presente eu não comparo isso com nenhum bem material na terra não tem porque eu sei que esse bem ele é muito maior porque é o olhar de Deus pra quem o faz olha em 19 anos de trabalho nós fizemos 19 anos agora no dia 31 eu contabilizei os casos que nós já resolvemos são 4.232 casos 225 casos são de óbitos mas mesmo quando a gente encontra uma pessoa morta eu tento conscientizar aquela mãe de que a busca dela chegou ao fim ela encontrou uma resposta e a cada pessoa encontrada porque nós não trabalhamos só com crianças a gente trabalha com pessoas a cada pessoa encontrada pra mim é uma felicidade muito grande se eu morrer hoje metade de mim morre em paz porque a minha filha ela vive em cada uma dessas 4 mil famílias que eu através do meu trabalho eu devolvi a alegria de viver e não tem dificuldade no mundo que pague você pegar o telefone ligar pra mãe e falar pra ela mãe você pode vir aqui porque eu não falo por telefone e quando ela chega você fala olha o seu filho foi encontrado está em tal lugar e quando eu posso eu acompanho essas mães já fiz já fiz reencontro lá no meu escritório de mãe que procurava pelo filho há 29 anos que o filho foi tirado dela com 3 anos de idade e isso não tem preço não tem preço eu acho que se eu não fizesse esse trabalho eu já teria ou morrido ou enlouquecido esse trabalho é a minha razão de viver eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser ajudar essas mães eu queria já para finalizar que vocês pudessem deixar uma mensagem de esperança nesse dia das mães para pessoas não só para as pessoas que estão enfrentando problemas que vocês enfrentarem que ajudam a ultrapassar mas pessoas que estão em casa bem felizes e que comecem a olhar mais para as outras pessoas e saber que a gente pode também ter esperança e ajudar as outras pessoas a superarem esses problemas como mãe como é um programa para o dia das mães como mãe e hoje mãe pela segunda vez que eu sou avó eu quero dizer para você mulher para você mãe que ser mãe não importa se você mora num barraco ou debaixo de uma carroça ou num palacete você tira o teu seio para dar para o teu filho a vida né e isso é o ato mais sublime que Deus pôde nos homenagear quando ele colocou Maria como a matriaca de todas as mulheres da terra a respeito da vida desse menino maravilhoso que todos todas nós mães somos né mãe o teu filho é a tua responsabilidade foi você que quis trazer ele ao mundo e você mãe que acha que tem muito filho você pode controlar o teu corpo porque ele é teu você só tem quantos filhos você quiser mas aquele que está no teu colo agarrado na tua saia pegado na tua mão e chamando você mamãe olha atenda com amor porque o amor não tem preço não é porque a mãe é pobre que o filho dela tem que ser bandido tem uma história que eu ouvi de uma mulher um dia ela disse que ela foi no velório chamaram ela para ir no velório do filho no cemitério São Luís e quando ela chegou lá ela começou a chorar porque ela viu o filho dela ali aí disseram como é que a senhora chora por esse bandido ela disse que levantou o rosto e disse esse bandido é meu filho por isso que eu estou chorando então a dor dessa mãe que sirva para todos nós e que a gente possa dar o melhor de nós do nosso amor da nossa segurança como mãe como família para os nossos filhos e que desejam a todas as mulheres um feliz dia das mães para aquelas que vão receber um colar de diamante e para aquelas que não vão receber nada provavelmente o filhinho vai num jardim de uma praça arranca uma florzinha e chega e dá toma mamãe isso é o ato mais belo porque ele não tem preço porque ele não foi comprado numa loja foi arrancado do coração obrigado eu esses dias eu ouvi de uma mãe que o filho foi preso por tráfico de drogas e aí ela disse para mim eu não vou visitá-lo na cadeia e para mim ele morreu eu disse para ela eu daria tudo na minha vida para ir visitar minha filha num presídio saber que a minha filha estava presa e visitar ela num presídio porque eu sabia que todo final de semana eu ia lá e ia ter o prazer de ver a minha filha e você disse que você não não vai visitar o teu filho Deus ele foi muito generoso quando ele nos escolheu para nos dar a maternidade nós somos mulheres privilegiadas a blebia diz que os filhos são herança bendita de Deus na nossa vida e como mãe eu falo para as mães que estão nos ouvindo hoje é que ame os seus filhos não importa o que eles fizeram eu acredito que o ser humano ele pode ser recuperado desde que ele tenha uma chance que ele tenha uma oportunidade que não se canse de beijar de abraçar de dizer eu te amo para o teu filho quantas vezes for necessário e que dia das mães é todos os dias mas que nesse dia infelizmente vai ser o primeiro dia que eu vou o primeiro dia das mães que eu vou passar também sem a minha mãe minha mãe faleceu faz pouco tempo mas eu desejo muito amor muito carinho que seja a mãe como a Maria Eulina falou seja a mãe pobre ou a mãe rica que nesse dia ela demonstre que o seu filho é o bem mais precioso e foi um presente de Deus na sua vida eu queria em nome do programa diferente mais do que agradecer a presença de vocês no debate agradecer pela existência de vocês pelo trabalho que vocês realizam pela importância da ação de vocês para a humanidade acho que não é pretensão falar isso nem exagero então muito obrigado feliz dia das mães parabéns para vocês duas continuem assim obrigada 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 obrigada